Sou eu! Pica-Pau Episódio de hoje Pica-Pau e a busca pelo Pesouro Perdido Versão Brasileira Dela Arte Rio Tchauzinho, inverno Olá, Rio O que você está fazendo aqui? Eu estou de férias Eu também Zeca, o Brasil é grande o bastante para nós dois Então eu te ignoro e você me ignora Eu já estou te ignorando, chapa O que o senhor achou? Uma mensagem na garrafa Mas aqui só tem um monte de símbolos Consegue entender alguma coisa? Ah, é a onça de Jade O senhor achou um mapa para a lendária onça de Jade Onça de Jade? Isso é muito bom, né? Ah, é? Sim, senhor Mas a onça está escondida na mata atlântica do rio É fácil se perder Pode me ajudar a achar? Ah, Luiz pode ajudar a achar qualquer coisa A não ser que não queira ser achado, é claro Prazer em te conhecer, Luiz Eu sou o Pica-Pau Então parece que alguém achou o mapa do tesouro É por aqui, senhor E aí, o que acha? É muito lindo por aqui Eu vou deixar o cabeça de pedras me levar para o tesouro Então eu roubo tudo bem debaixo do bico dele Bom, parece que a gente está no primeiro marcador do mapa Eu posso voar, mas como levamos você para... Eu balanço Bom, fico feliz de entrar no balanço das coisas também O mapa diz que temos que passar por aqui Eu espero do fundo do coração que a onça de Jade vale a pena Ah, mas vai valer pra mim Não se preocupe Às vezes essas cavernas têm bichinhos vivendo nelas E às vezes tem bichões também Eu vou tentar lembrar disso na próxima vez Pra nunca mais entrar numa caverna escura Foi um prazer conhecer você, amigo Nós vamos sair daqui inteiros, Luiz É só fazer o que eu faço Eu tenho que admitir Foi bem divertido Exceto pela parte do aracnídeo carnívoro gigante E eu fiz xixi nas calças Tem alguém? Uma putra está sempre preparada A onça de Jade está no topo de uma cachoeira Mas precisamos de transporte Bem-vindo a bordo do S.S. Pica-Pau Por favor, cuidado onde pisa Mudança de plano Zeca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a onça de Jade Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau Eu lembro o caminho Um macaco nunca esquece Eu achei que o elefante que nunca esquecia Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos preguntas Ah minutos Tipo há Ah 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 Puxa, eu tô rico! Ei, peraí, não, não vai não, um tesouro é meu, isso é meu! Peraí, a onça de chade é... um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda, bem esperto, hein? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo! Falou bonito, pica-pau! Não, de novo, não, não! Episódio de hoje, o rio continua lindo! Versão Brasileira Dela Arte Rio Eu não disse que o Brasil era ótimo, Winnie. E só nós dois aqui. E sua mãe diz que eu não sou romântico. Ah, que lugar lindo. Vem, vamos tirar uma foto juntos. Estica o braço. Mais, não bloqueie a montanha. Um pouco mais. Mais, um pouco pra esquerda. Mais alto. Perfeito. Ai, é tão bom ter um tempo nosso. Só eu, você e a romântica cidade do Rio de Janeiro. Olá, pica-pau! Oi! Winnie, conheça meu mais novo amigo, Luiz. O melhor guia turístico de toda a América do Sul. Eu convidei ele pra vir com a gente nesse fim de semana. Não é ótimo? Defina ótimo. Sabe o que dizem, amor? Um é pouco, dois é bom. E três é uma festa. É um grande prazer conhecer a senhorita. O quê? Relaxa. O Luiz só tá sendo educado. Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro. Ai, Luiz, você é tão divertido. Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada. Não tema, senhorita. Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante. Para o inferno com isso. Eu vou cortar o atravessador. Missão cumprida. Errou! Muito obrigada, Luiz. Eu pronunciei certo? Falou que nem brasileira. Acredite no que eu vou dizer. Você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol. Ai, Luiz, eu gosto tanto de futebol. Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei, desde quando você começou a se importar com o futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador. Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos. É um jogo internacional entre Brasil e Suécia. Tudo bem, Luiz. Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal pra gente fazer. Ah, não. Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar. É a vez do Pica-Pau ser maravilhoso. Pica-Pau, o que você tá fazendo? Damas primeiro. Com licença. Que cheiro é esse? Pica-Pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva ao estádio? Na verdade, senhorita, isso tá mais pra um... é... como vou dizer? Esgoto. Ei, olha, luz do dia. Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio. Estamos a que distância do campo? É, os melhores assentos da casa. E com o placar empatado e só mais dois segundos no relógio. Reinaldinho com a bola. Ele mantém o controle. Chuta! O Brasil vence! Aitê! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor. Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci. Tá legal, tá legal. Tá aqui, ó. Não tem nada no livro de regras sobre um Pica-Pau interferir. Sendo assim, o Brasil venceu! Eu retiro o que disse. Eu sou um torcedor. Eu amo esse jogo. E eu te amo, Pica-Pau. E eu amo você. Eu espero que nos levem para o banho, amigos. Vocês dois estão fedorentos. Meu amigo, deixa isso com um especialista. C Seu para o banho, a hora para o banho. O banho, a hora para a banho, a hora para o banho! Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Adiós. Dchau, tchau. E aí